Fala galera, beleza? Bonelis aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Tips & Tricks. No vídeo de hoje, a gente vai aprender sobre um plugin do Ableton, Saturator, uma dica bem interessante para quem quer conquistar Headroom na Mix. Então, se você tem interesse, continua no vídeo aí, porque a dica é bem massa. Bora! Tô aqui com o projeto aberto aqui. Eu vou utilizar esse SD aqui, que ele ainda tá até em mídia aqui, vai ser interessante a gente usar ele como um exemplo aqui, pra fazer essa técnica aí com o Saturator. Vou deixar ele tocando com a música aqui, pra gente... pra vocês conhecerem, na verdade, como que ele é aqui, como que ele tá tocando. É esse Ash de aqui, ó. Show! Vamos lá, então. Inicialmente aqui, ó, ele tá batendo no Master. Menos 16.5. Agora a gente vai aplicar a técnica aqui com o Saturator. Eu já tenho aqui o meu equalizador ali e tal. Coisa básica, só cortando os graves mesmo. Tem um ping-pong delay e tudo mais. Mas vamos focar agora no Saturator, que é a técnica que eu vou passar aqui. Esse plug-in, ele é simplesmente mágico em termos de ganhar Headroom na Mix, principalmente com os picos. Eu não gosto muito de limitar, mas com esse Saturador aqui a gente ganha muito mais percepção de volume. E o pico some. Cara, é bem interessante. Inicialmente a gente vai usar aqui essa função, SoftClip. E aqui como que funciona. Temos o DryWet aqui dele. A saída. Beleza também. E temos aqui o Drive. Esse Drive aqui é a sacada. A gente vai aumentar bastante ele. Aumentar bastante ele e diminuir a saída. A técnica consiste nisso. Aumenta bastante o Drive e diminui a saída aqui. Fazendo assim, ele tem uma percepção de amplitude muito mais alta, porém os picos mais baixos. Vamos lá. Beleza, está batendo aqui menos 16. Vou saturar bastante ele aqui. E vou diminuir bastante o Output dele aqui. Ó, já está batendo em menos 22. Deixa eu tirar esse feedback aqui. Sem ele. 16.5. Com ele, menos 22. E a percepção de volume já está um pouco mais alta. Percebem aí? Olha só. Aqui já ganhamos 6 decibéis. Se não gostar do timbre, pode dar uma diminuída aqui, tá? Pode deixar uns menos 18. Aí vai, dependendo do timbre, dependendo de qual você está batendo aí. Menos 23, porque se esticar muito aqui, ele dá uma saturadinha a mais e chega perto do clipe. Ele não dá para perceber tanto o clipe por causa dessa função aqui, ó. Que é o Soft Clip. Mas, vamos lá. A gente vai ir ajustando aqui o meio termo. Chegando perto do clipe, de perceber o clipe no fone ou nos monitores. E o Output aqui, a gente vai regulando ele. Aqui está muito alto. Aqui já ganhamos 2 decibéis aqui, de Redo. E o som parece bem mais alto. Até pode diminuir mais um pouquinho aqui. Vou aqui deixar 17 aqui. Menos 18.8. Bem dizer, menos 19, tá ligado? Menos 19. 100. Menos 16. Aqui dá para a gente aumentar um pouquinho. Menos 15, por aí. Aí vai depender de quanto que tu vai precisar de percepção na mix dele, tá ligado? Vamos ouvir ele com a track. Ele aparece bastante. Ele vem totalmente para frente, o timbre. E essa é uma técnica que eu uso em bastante, praticamente, quase todos os meus synths. Que eu preciso trazer ele mais para frente. Mas não quero... Não quero usar limiter e tal. Aí preciso deixar ele mais para frente. Vou dar um loop aqui. Vou ligar e desligar ele. Desligado. E bater no menos 16, tá? Agora a gente vai ouvir ele ligado. Deixa eu ver onde ele está, ó. Está aqui nessa tela aqui. Aqui, ó. Batendo menos 20. Se quiser, dá para a gente aumentar mais ele aqui. Deixar ele batendo... Menos 17. Aqui não fica tão interessante. Batendo menos 18 aqui. Já ganhamos 2 decibel. Se quiser, dá para deixar mais. Aí seria interessante usar um equalizador. Porque ele acaba saturando um pouco. Estudando um pouco o som. Usar um equalizador aqui depois. Acho que aqui eu aumentei um pouco. Menos 17.5 aqui. Se quiser, aí vai depender também do tipo do elemento. Aqui ele satura... Tem essa base aqui. Que se colocar para a direita aqui, ele satura mais os agudos. Isso vai ficar bem saturado. Vou deixar aqui para vocês. Deixar exagerado aqui só para perceber a diferença. Ou aqui que daí ele... Trabalha mais saturando as frequências médias, baixas. Aqui depende de onde vai deixado aí, tá ligado? Eu não costumo mexer muito nisso aqui. Só deixo um pouquinho. Geralmente... Se é um instrumento mais grave. Eu deixo um pouquinho mais... Limitado aqui no abaixo. Tanto aqui, senão ele acaba saturando muito as ondas mais baixas. A dica de hoje foi essa aí. Então, se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no canal aí. Deixe o seu like. Fala o que vocês acharam aí. Comenta nos comentários aí. Fala o que vocês acharam dessa aula. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo todos. E até o próximo vídeo. Falou!